Oi pessoal, tudo bem? Eu abrirei um espaço aqui no meu canal do YouTube, um espaço diferente. Ao invés de vídeos curtos, nós vamos iniciar agora uma série de entrevistas que eu fiz com juristas que eu admiro muito, grandes juristas, que tem o que dizer, e um formato de entrevista diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, na televisão. Na televisão é muito comum o entrevistador não conhecer a obra do entrevistado, não lê os livros do entrevistado, fazem perguntas sem pé nem cabeça, justamente por não conhecer as obras, e aquele péssimo hábito que alguns entrevistadores têm de interromper o entrevistado durante a fala e querer aparecer mais do que o entrevistado. Eu não vou utilizar esse formato. O meu formato vai todo entrevistado que estiver aqui no meu canal, eu fiz um estudo prévio da obra desse entrevistado, dos livros, dos artigos, e farei perguntas relacionadas aos textos científicos do entrevistado. E também eu vou tentar tomar esse cuidado de não interromper toda hora o entrevistado durante a fala dele, deixá-lo falar à vontade, como receita aí os bons costumes, vamos falar assim. Então, são entrevistas em formato acadêmico-científico, como eu disse, são entrevistas que foram difundidas especialmente para o curso de especialização em Direito Processual da PUC-Minas Virtual. Então, é uma entrevista que eu disponibilizo para vocês também, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. E o formato dessa entrevista é voltado, sobretudo, para aqueles que estão na pós-graduação, aqueles que já se graduaram em Direito, estão fazendo mestrado, doutorado, especialização em Direito Processual. Mas também para aqueles alunos de graduação que são mais ousados intelectualmente. Vocês vão perceber, melhor dizendo, são entrevistas mais profundas, mais densas, onde eu faço perguntas em que permitam que o entrevistado mostre que existe no Direito Processual algo mais do que a gente costuma ver nos manuais. A primeira entrevista é com o grande professor André Cordeiro Leal. Ele vai explicar a crise da instrumentalidade do processo e por que a gente não pode mais adotar a teoria do processo da relação jurídica. Espero que vocês gostem. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a honra de começar uma série de lives no curso de especialização em Direito Processual da PUC Minas. Para começar com o pé direito, nós temos aqui como convidado o professor doutor André Cordeiro Leal, que nos dá a honra de sua presença, ainda que seja à distância. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. Eu considero o professor André Cordeiro Leal mais do que um processualista, mas ele, na verdade, é um verdadeiro pensador do Direito, crítico do Direito, no sentido científico do termo. E é uma honra muito grande tê-lo aqui presente conosco. Tenho certeza que não só eu, como já estou agradecido, mas todos os alunos da pós-graduação, mesmo os alunos da graduação em Direito, que também foram convidados, ficaram muito felizes e satisfeitos com a entrevista. A ideia da entrevista, eu tenho que colocar isso para vocês, é seguir um modelo de entrevista no estilo europeu da década de 60 e 70, ou seja, de uma geração anterior à nossa, inclusive. Eu gosto muito dessas entrevistas antigas, vamos dizer assim, as entrevistas que eram feitas nas televisões estatais da década de 60 e 70, em que o entrevistador conhecia a obra acadêmica e científica do entrevistado e fazia perguntas específicas sobre a produção científica do entrevistado. Então, saindo um pouco do modelo tradicional de entrevista que nós acostumamos a ver na televisão, a proposta aqui é justamente esclarecer e conversar diretamente com o autor das obras. E a obra que nós vamos nos basear para a entrevista de hoje é essa aqui, a Instrumentalidade do Processo em Crise. A obra do professor André Cordeiro Leal, obra que modificou a minha forma de pensar o direito processual, e eu tenho certeza também, isso eu não tenho dúvida alguma, de muitos processualistas brasileiros, ainda que eles não deem o devido crédito, mas essa obra influenciou muita gente no Brasil. E é uma obra que, até hoje, toda vez que eu falo sobre instrumentalidade do processo, eu não consigo não citar essa obra do professor André Cordeiro Leal, que, inclusive, é uma obra que é fruto de sua pesquisa de doutoramento. Então, o foco principal da entrevista de hoje, como eu disse para vocês, seguindo uma linha de entrevista mais acadêmica e científica, mais específica, é essa obra do professor André Cordeiro Leal, obviamente, sem prejuízo, a sua série, a sua vasta produção acadêmica, que é muito marcante para todos nós, que gostamos de estudar o direito processual. Bom, dito isso, eu agradeço publicamente a disponibilidade do professor André Cordeiro Leal, que está no meio de uma entrevista, de uma seleção no curso de mestrado, e abriu mão desse pequeno tempo aí para a gente. Eu falo pequeno porque dá vontade de conversar com ele horas e horas, porque eu tenho certeza que a entrevista vai ser muito rica. Então, eu agradeço esse tempo que foi cedido pelo professor André Cordeiro Leal, e meu nome e nome da coordenação do curso. E em nome de todos os alunos, seja bem-vindo. E eu começo, dentro do propósito formulado, é começar pela pergunta básica. O livro tem um título muito interessante, que é o título da nossa live de hoje, A Instrumentalidade do Processo em Crise. Então, eu começo a minha entrevista com a pergunta, o que vem a ser a instrumentalidade do processo? E o que o motivou a realizar essa pesquisa? O que o levou a investigar esse tema? Com a palavra. Professor Denis, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade e a homenagem que me presta, principalmente partindo de um colega tão qualificado. Fico muito satisfeito, professor Denis, sempre de tê-lo como interlocutor. Agradeço essa homenagem e também o faço em relação à coordenação do IEC, aos seus alunos, aos nossos alunos, professor Denis. E agradeço sempre pela possibilidade que temos de nossa interlocução. Eu acho que é sempre muito proveitosa. Obrigado de verdade, professor. Eu... Hoje eu consigo sintetizar melhor, talvez algo que eu só desconfiasse à época em que esse trabalho foi produzido, porque, afinal de contas, já tem cerca de 15 anos que ele foi elaborado. Mas, talvez, hoje eu consiga sintetizar melhor aquilo que me assombrava à época e que me motivou a escrever, ou, pelo menos, a pesquisar sobre a temática. Hoje eu sintetizo, não sem os riscos que essa síntese possa correr, os erros em que ela possa incorrer, eu sintetizo da seguinte maneira. De onde vem a democraticidade de uma decisão judicial? Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos. Eu acho que é uma pergunta permanente para todos nós que somos estudiosos de um direito que se pretenda democrático. se o apelo à democracia, ainda que de maneira indemarcada, aparece no discurso constitucional moderno e aparece, portanto, nas práticas fundadas no direito, onde é que está, onde é que estava a democraticidade do direito, a democraticidade das decisões judiciais? Eu, então, posso sintetizar a resposta a essa pergunta em duas linhas diferentes. Uma linha que eu chamo de legalista e uma linha que eu chamo de judicialista. Pela perspectiva legalista, bem típica do Estado Federal, o juiz atuará democraticamente, portanto, decidirá democraticamente, atendendo a essa exigência de democraticidade a legitimar a sua atuação sempre que reproduzir os conteúdos aurídos da lei. Isso por quê? Porque supõe-se que o voto, o voto do cidadão, eleja certos representantes e esses representantes, então, falando em nome desse cidadão, produzem a lei. E a lei, assim, fruto dessa democraticidade, deve ser reproduzida pelo juiz para que a democraticidade feche esse ciclo, essa exigência virtuosa. Bom, é claro que rapidamente essa compreensão se mostrou insuficiente, mesmo porque, se nós pensarmos bem, professor Dentes, a democracia é um ato de inclusão excludente, a democracia pelo voto é um ato de inclusão, votar é um ato que é paradoxalmente includente e excludente, para usar aí uma, quem sabe, fazer um aproveitamento de agama. Porque quando o sujeito vai à urna para eleger o seu representante no parlamento, ele vota e o representante, a partir daquele momento, fala por ele. E se o representante fala por ele, significa que ele se cala. Então, é um voto pelo autossilêncio. Por isso que talvez a gente possa imaginar que o sujeito renuncia à própria vida e passa a falar por ele esse outro representante. Claro que isso é muito insuficiente, ia se mostrar mesmo insuficiente a legitimar a produção legislativa que, por sua vez, legitimaria a decisão judicial. essa é a primeira via, a primeira via a saída legalista. E essa insuficiência se mostra, ou aparece, basicamente, no desvio dos interesses supostamente atribuídos aos eleitores, atribuídos aos eleitores que votam nos parlamentares. Os parlamentares, então, se desviam desses interesses primários que levaram à sua eleição. Bom, então, a lei aí já aparece, já há uma desconfiança em relação à lei, seja porque o parlamentar, na verdade, atua em função dos próprios interesses, seja porque há uma insuficiência, ainda que ele tente atuar em prol dos interesses ou representar os seus eleitores, isso seria muito pouco provável, se conseguir. Basta ver, professor Dens, a dificuldade que se tem para que se exerça algo semelhante a uma assembleia condominial. Então, é muita pretensão imaginar que o eleitor que não sabe bem quais são os seus interesses, aliás, possa tê-los representados, tê-los externalizados numa câmara, numa assembleia legislativa, numa casa legislativa, de maneira adequada. Então, rapidamente se percebeu a insuficiência dessa abordagem e, como saída, apresentou-se a ideia de que o juiz é um atualizador do sentido da lei. Se a lei falha na democraticidade prometida, se ela falha na democraticidade prometida, o juiz não pode ficar preso a essa legalidade faltosa em relação à promessa de democracia. Então, aí criou-se uma segunda abordagem, segundo a qual o juiz é uma espécie de portador dos valores de atualização da lei, dos valores sociais que devem atualizar a normatividade. Então, o juiz, e é interessante que nós vemos inclusive isso em alguns pronunciamentos, em alguns votos, em algumas decisões, que o juiz não precisa nem consultar o povo para que as suas decisões plasmem o sentimento popular, assim, de uma maneira. Então, quer dizer, nessa perspectiva, o juiz seria aquele sujeito apto a perceber, assim, quase mediunicamente quais são as aspirações populares, os valores vigentes na sociedade para transportá-los para as suas decisões e, assim, completar esse ordenamento que legalmente não se completa, é fatalmente lá conosco. Bom, é claro que isso me despertou, os dois enfoques, ambos me despertaram, o judicialista e o legalista, me despertaram alguma desconfiança, porque a gente imaginaria que, mesmo sem consulta, é possível saber o que o povo quer. E eu fui, então, buscar, assim, fazer uma pesquisa na dogmática, fazer uma busca na dogmática para ver o que sustentaria essa mudança de perspectiva e em que se baseava, no final das contas, essa fé nos juízes, como os atualizadores perfeitos do ordenamento do juízo. Bom, e aí, é claro, a gente se depara no âmbito do direito processual, o professor Dendi bem sabe, com a instrumentalidade, a instrumentalidade do processo. Então, adotando essa segunda perspectiva, principalmente, a judicialista, os autores desenvolvem a perspectiva segundo a qual o processo é um instrumento da jurisdição. É um instrumento, quer dizer, é uma ferramenta que deve ser pensada de molde a facilitar essa missão do juiz em atualizar o ordenamento, em garantir democraticidade, ou seja, em garantir que a voz do povo chegue às decisões hoje tornadas vinculantes, inclusive, por isso que se chama de novo CPC. Foi isso que me instigou, professor Dendi. Foi daí que eu comecei. Então, quem está acompanhando a entrevista está vendo que, pela introdução, já sabe o que vai acontecer a partir de agora. Sabemos, pela primeira resposta, a gente já sabe a qualidade da entrevista. E me chama a atenção porque o professor André Leal falou sobre a questão da concepção legalista e judicialista. Eu, para fins de idade, meus alunos sabem disso, eu costumo chamar de mito da lei e mito da autoridade. É uma concepção que é muito marcada do Estado liberal e do Estado social de direito, nessa concepção pré-Estado democrático de direito. E a gente vai ver de mito em mito. Imaginando que o voto é um veículo exauriente da democracia, que vai resolver todos os nossos problemas, que uma hora teremos um salvador que vai nos conduzir rumo ao futuro melhor. É um mito, é uma ingenuidade. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também, professor, para inventar uma segunda pergunta também baseada na sua obra, que, como eu disse, é muito importante, que explicasse para os nossos, quem está acompanhando a nossa live, quem foi Oscar Bilho? Quem foi Oscar Bilho? e mais, além de dizer quem foi Oscar Bilho, se ele teve alguma relação com esse movimento de direito livre alemão? Você poderia falar também algumas palavras sobre esse tema para a gente, por gentileza? É claro, professor. Eu, na busca das origens, dessa instrumentalidade, claro que tinha que retornar às origens da ciência processual. Quando a instrumentalidade do processo chega com essa força que chega na dogmática atual, na prática tribunalícia, eu tinha que buscar as fontes. Eu fui buscar as fontes. Onde isso começou e por que começou? O que oportunizou o surgimento desse movimento, do surgimento dessa compreensão que acaba radicalizada no instrumentalismo? É claro que eu tinha que ir àquele que é considerado, segundo os autores da teoria geral do processo, o fundador da ciência do processo. A fase científica do processo começou com Oscar von Bielhoff, que foi um autor que viveu na Alemanha de Salvo Milaguinhos foi de 1837 a 1907, algo assim, nesse período. Então, veja que ele atravessou um período bastante turbulento da Alemanha, uma fase de pré-unificação, de unificação, de pós-unificação e que acabou resultando, nós sabemos, na Primeira Guerra Mundial. Então, o Bielhoff, ele foi... Por que ele é considerado o fundador da ciência do processo? Costumo falar para os meus alunos, sabe, professor Denis, que nós somos, de certa maneira, privilegiados? Eu não sei se isso é um privilégio, mas eu costumo dizer que nós somos privilegiados porque nós temos, com certa precisão, o marco de nascimento da nossa área de investigação, do nosso... Aquilo em que, originariamente, a gente vai... Sobre o que nós vamos nos debruçar. Então, a ciência do processo nasceu com a obra de Oscar Fumillo, uma obra de 1868, chamada Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos Processuais, em que ele desenvolve reflexões sobre a nomenclatura, sobre os discursos jurídicos de sua época, da dogmática, para fazer uma proposta de uma nova ciência. Bilov, então, ele tem algumas percepções interessantes sobre a necessidade de pensar uma ciência só para o processo, separando-a do direito... Separando-a do saber sobre o processo do direito privado, que era o que acontecia à época, e ele vai fazer a sistematização das suas proposições exatamente nessa obra de 1868, A Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos Processuais. O que ele faz através dela? Pela indicação da própria obra, os autores anteriores a ele estavam muito preocupados com o curso das atividades na solução dos conflitos. Então, parecia muito mais um enfoque privatístico acerca de um contrato de arbitragem. Então, se acertavam quais são os atos que deveriam ocorrer para que um conflito chegasse a ser resolvido. Bilov, então, nega essa preocupação meramente procedimental, meramente tecnicista, tecnicista procedimental, e vai dizer que o que interessa, o mais importante, foi deixar de lado. E o que era o mais importante? A concepção de que o processo é uma relação jurídica de direito público. E aí, professor Dentes, tenho certeza que você destaca isso nas suas aulas, a expressão relação jurídica é utilizada de maneira muito fácil, até banal. Dizer que o processo é relação jurídica, como pelo que fez em 1868, parece algo óbvio, algo fácil de compreender. Por essa suposta facilidade, é que nós temos o desenvolvimento de uma truculência judicial radical, desde que essa ciência foi fundada. é que, quando se pensa em relação jurídica, essa é uma categoria que o Bilo tira do direito privado, ele não tinha, talvez não tivesse ainda à sua disposição, outras para explicar isso, mas ele retira do direito privado, e o que significa basicamente uma relação jurídica, como diz o Carnelude, e a gente vai encontrar esse debate em Savigny, também e tal. Mas, basicamente, o que diz uma relação jurídica? Quando a gente diz que há uma relação jurídica, nós estamos afirmando, coetaneamente, talvez sem perceber, que é uma relação entre duas pessoas em que uma manda e a outra obedece. Isso é uma relação jurídica, professor Tess. Quer dizer, é uma relação jurídica, toda relação jurídica pressupõe um desequilíbrio. Naquela relação, alguém pode determinar os rumos das condutas das outras pessoas. Savigny dizia, mais ou menos, que uma relação jurídica é uma relação entre duas pessoas em que a vontade de uma reina soberana sobre a vontade da outra com o nosso consentimento. Então, é mais ou menos essa história. E o Bilo falou que o processo era relação jurídica. Aí você vai falar, mas aí tem um enfoque contratualista, tem um enfoque civilista muito forte, mas o complemento dele é que talvez seja o mais importante. Aqueles que tenham acesso à obra da teoria das exceções processuais, os pressupostos processuais, os leitores dessa obra vão perceber que o Bilo faz essa afirmação de que o processo é uma relação jurídica pública já na segunda página, na segunda página da obra. É aí que ele lança a ideia principal. O processo é uma relação jurídica pública e que não se confunde com a relação de fundo, ou seja, com a relação que ele quer permitir que o juiz, sobre a qual o juiz decida. Então, quando ele diz isso, o que ele está dizendo de maneira talvez muito oculta, ele está dizendo que o processo é uma relação entre juiz, autor e réu em que um manda e dois obedecem. Um tem o poder de determinar os destinos, determinar desdobramentos, atividades, ações dos outros. Mas o mais interessante é que nessa obra, também em complemento, ainda na segunda página, o Bilo diz que é uma relação que, ao contrário da relação de fundo, a relação chamada de direito material que se quer decidir, a relação processual é uma relação de colaboração. Veja, professor Dennis, como é que já está plantada lá a ideia da cooperação. Não, professor André, diriam alguns. Hoje, hoje, nós falamos de cooperação entre todos os sujeitos do processo. O Bilo falava assim, as partes colaboram com o juiz. Por quê? Porque na defesa dos seus interesses, isso a gente vê nos manuais, ainda que de maneira interessada, elas acabam dando ao juiz, fornecendo ao juiz dados para que ele possa julgar. Mas ainda que na defesa dos seus interesses exclusivos, então acabam colaborando com o juiz. Então, veja, tem uma diferença aí, que é a relação de fundo, que é a relação de direito material, uma relação conflituosa e uma relação outra, que é uma relação de direito processual, que é uma relação colaborativa. Então, é... Não, professor, então hoje é a cooperação, não é a colaboração. Bom, eu tenho assim uma certa reserva, sabe, professor Dennis, com essa história de cooperação? Porque é muito bonito você falar, em cooperação, se você já adota a teoria da relação jurídica. E mais? Você pega um código em que, se a parte não cooperar, o juiz pode multá-la, severamente e sucessivamente. Mas não há nenhuma previsão de multa e se encontrar, por favor, me avise, professor Dennis, eu ficaria muito feliz se encontrar uma multa por ato atentatório à dignidade da parte cometida pelo juiz. Então, você vê que já essa ideia de colaboração se reproduz no Código de Processo Civil atual. Então, pois é. Aí, então, as partes devem colaborar com o juiz, uma relação colaborativa, ao contrário da relação litigiosa, que traz uma dúvida sobre a existência de um direito. Para os meus alunos lá da graduação, eu costumo explicar o seguinte. digamos que você se diga credor e o outro sujeito se recuse a aceitar a condição de devedor. Então, tem-se aí um conflito e você, então, vai instaurar um processo para que esse conflito seja resolvido. Você se diz credor, o outro não se aceita como devedor e, quando você instaura o processo, você começa a ser chamado, por força de lei, de autor e ele, ou a outra parte, de réu. Por que o nome mudou? Você se dizia credor e, de repente, é chamado de autor, porque é uma outra relação. Quem falou isso foi Bilos. E, ao falar isso, que o processo é uma relação jurídica pública, ele está dizendo que é uma relação que interessa ao Estado, porque, assim, pode realizar a solução do conflito. Interessa ao Estado resolver os conflitos. E, portanto, é por isso que o juiz é colocado nesse lugar privilegiado. E, ao criar a distinção, essa separação entre o direito material e o direito processual, e, agora, sim, ele funda esse saber jurídico, propõe a fundação desse saber jurídico e diz o seguinte, vamos empreender esforços para estudar a relação processual. Nós precisamos desenvolver as categorias, desenvolver melhor os requisitos de existência do processo para que essa relação processual que interessa ao público, que interessa ao Estado, não seja analisada da perspectiva privatista e fique, portanto, à disposição das partes. Então, essa é a importância de Oscar von Bilo na fundação da ciência do processo. Veja, professor Dennis, de maneira silenciosa e trabalhando essa proposta, fazendo análise do direito romano, ele já anuncia a sua intenção, que é submeter as partes ao juiz e colocar o juiz no lugar privilegiado. Bilovianamente falando, nos estranha que as pessoas não se aterrorizem com a possibilidade da instauração de um procedimento, porque, quando elas o fazem, elas estão dizendo que, a partir daquele momento, estão submetidas a um sujeito que é, desde sempre, mais capaz, mais apto, melhor do que elas na operacionalização do direito. Essa é a minha descoberta primeira, a minha coleta bibliográfica primeira. É interessante, professor, porque, mesmo o leigo, aquela pessoa que nunca estudou direito na vida, a impressão que eu tenho, não sei se essa impressão é a mesma, vou chamar de você, que você tem, é que, mesmo o leigo, parece que ele aderiu a essa ideologia biloviana, porque uma pessoa não tem constrangimento nenhum de chegar, por exemplo, numa roda de conversa e falar assim, ah, eu ajuizei uma ação contra não sei quem, eu ajuizei uma ação contra outra pessoa, ele fica muito confortável na posição de autor, mas eu não vejo essa mesma pessoa confortável em falar, ah, eu sou réu numa ação, eu sou réu na outra ação, né, então ninguém fica confortável de falar isso, ah, eu sou réu em 15 ações, a pessoa não fica feliz ao falar isso, né, porque essa ideia é de subordinação, né, que você mencionou, que, ao meu ver, também, como você bem explicou, ela está faltada nessa concepção de relação jurídica, de subordinação, né, alguém subordinar o outro à minha vontade, tanto é que a pretensão também é muitas vezes definida dessa forma pelos processualistas, né, como exigência de subordinação do interesse alheio ao próprio, o autor subordina o réu à vontade dele sobre a batuta lá do juiz, né, sobre o chicote estatal do julgador que fiscaliza ali as partes subordinadas à sua vontade. Então, mesmo o Leic, parece que ele incorporou essa ideia, né, de que o autor, ele subordina o réu à vontade dele e o juiz subordina a ambos. E eu queria aproveitar esse gancho aí para fazer uma outra pergunta relacionada a esse tema, que é o seguinte, dentro disso que você falou. A primeira vez que eu li a obra de Bielow, que é uma coisa que, infelizmente, poucos processualistas fazem, a bem da verdade, porque a impressão que eu tenho é que mesmo alguns processualistas, eles citam Bielow de forma indireta, estão-se por meio de outros autores e eles nunca tiveram, a impressão que eu tenho, nunca tiveram contato mesmo com a obra original desse autor alemão. E a impressão, a primeira vez que eu tive contato com essa obra, eu era jovem ainda, eu me recordo que eu fico com a sensação que eu estava lendo um livro de direito romano. A quantidade de expressões em latim que tem a obra e a forma de escrever, de explicar, é uma forma romanista, parecendo um livro, vou usar essa expressão, um livro medieval mesmo, da época da Universidade de Bolonha, quando ela estava começando, uma obra romanista, bem romanista, baseada, como você bem explicou, no direito privado, no direito civil romano. Então, essa é uma surpresa que muitas pessoas têm pela primeira vez quando lêem a obra de Bilhoff. Então, dentro disso, eu queria perguntar o seguinte, quando Bilhoff escreveu a obra mais famosa dele, Teoria das Exceções dos Pressupostos Processuais, numa tradução, o que que vem a ser exceção para Bilhoff? É uma exceção de caráter romanístico? O que me incomoda é que alguns juristas às vezes falam do direito romano e os europeus fazem muito isso, inclusive, juristas europeus, muitos deles, falam do direito romano como se fosse um modelo de direito compatível com o Estado Democrático de Direito. Parece que eles esquecem que havia imperadores daquela época, que havia tropas romanas marchando, invadindo outros países, parece que eles, as mulheres não tinham direito algum, a voto, a nada, havia escravos da Roma Antiga, eles falam do direito romano como se fosse um direito democrático. E aí, quando eu vejo Bilhoff, por exemplo, escrevendo sobre a Excepsio, no latim, a impressão que eu tenho, como eu disse, é que parece que muito baseada no direito romano. Então, eu queria que, se pudesse explicar para a gente o que que vem a ser a exceção nessa concepção de Bilhoff? O que que é a exceção para ele? É, professor Dendes, a gente imaginar qualquer aproximação do direito romano ou qualquer apropriação que nós possamos fazer que seja benéfica a um projeto democrático, é difícil mesmo cogitar algo assim. Quem já teve, já passou pela angústia de visitar o Coliseu sabe disso. O lugar do massacre que foi criado propostadamente, intencionalmente, o Roma. Então, assim, claro que o direito romano não vai nos ajudar muito. Bilhoff estava mergulhado nessa lógica, vamos dizer assim, pandectista alemã, de resgate do direito romano para a tentativa de organização de um direito para a Alemanha e tal. Então, é daí que ele vai fazer as pesquisas dele. E o que que ele vai dizer, basicamente? É que, por isso o título da obra Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos Processuais, é que a excepção romana era um argumento ou era uma defesa que o réu poderia usar quanto ao direito material. É uma espécie de pleito para que o pretor instalasse ali a exceção. Aliás, o Jorge Agamben vai lá exatamente nessa figura da exceção para construir, para resgatar algumas bases da sua teoria lá no estado de exceção. Infelizmente, Carl Schmitt também, né? Exatamente. A excepção é a suspensão da lei. Então, nós temos a excepção na dinflete contractual, a excepção unica pionis, a gente ouve falar dessas coisas. Então, o que que é? para que o réu não fosse condenado, ele podia suscitar, podia pedir ao pretor que suspendesse a aplicação da lei naquele caso, a aplicação da norma romana naquele caso, a norma que deveria ser aplicada. E o pretor poderia conceder ao réu, se entendesse pertinente, se entendesse que o caso exigia essa suspensão e, portanto, ele não seria afetado pelas conclusões a que deveria chegar, o julgado, o julgamento considerado o direito romano vigente. Então, o Bilo vai dizer, em relação ao processo, em relação ao processo, a relação processual, não é necessário que o réu suscite nenhum tipo de defeito ou peça, indique nenhum tipo de falha na relação processual para que o próprio juiz verifique. O que ele está dizendo, professor Dendes, na minha leitura, é que o processo não está à disposição das partes, o processo interessa ao Estado juiz, portanto, quem controla a relação processual, quem é o principal condutor da fiscalidade, da regularidade da relação processual, é o próprio juiz, é o próprio Estado a quem interessa a resolução dos conflitos. Então, vejam que interessante, o direito processual, que é inaugurado com a obra de Biller de 1868, já nasce impregnado da exceção. Está no título da obra. O direito processual é, portanto, em certo sentido, desde sempre, excepcionante. Então, ele já indica a possibilidade, já indica a cogitação, a compreensão de que, vamos dizer assim, é admissível a suspensão da lei para que o caso tenha um desfecho melhor, embora, como defesa, alegável pelo réu, apenas em relação ao direito material. O processo está longe disso, porque, afinal de contas, é o próprio soberano que o maneja. Então, era mais ou menos o seguinte, você tinha direitos materiais, estáticos, assegurados às partes, e o juiz, de repente, ele poderia falar o seguinte, está suspenso. pelo excepsio, pela exceção, poderia suspender a aplicação da lei? É isso? Naquele caso. Caso ele considerasse que a aplicação da lei romana gerasse, geraria, pudesse gerar, decisões injustas. Injustas. Essa decisão, se eu aplicar a lei romana, pelo menos o direito romano que eu deveria aplicar aqui nesse momento, que se costuma aplicar aqui nesse momento, essa decisão vai ser muito injusta e talvez cause impactos que dificultem a colonização dos povos conquistados pelos romanos, através do direito. então é preferível suspender aqui a aplicação da lei, isso fica mais justo, torna o direito romano um pouco mais aceitável. E ele, então, suspender. Não é que a lei não tinha vigência, ela não se aplicava àquele caso, exatamente a questão da exceção. Interessante que o Carl Schmitt, quando ele vai trabalhar também, ele vai tentar fundamentar o direito nazista, formar as bases, porque todo ditador tem um bom jurista do ladeiro. Então, quando Hitler ascendeu o poder e tentou formular as bases do direito nazista, Karl Schmitt, ele também estudou a exceção pelo lugar que ele foi para poder tentar fundamentar a suspensão da aplicação da lei, dos direitos, para preencher esse vazio com esse mito da autoridade alemão, no caso, hitlerista. Interessante porque o Agambe também e Karl Schmitt trabalham a exceção nessa concepção autoritária de suspensão de direitos para preencher com a consciência ou a vontade da autoridade. E justamente a teoria biloviana de relação jurídica, pelo que você está explicando aí, ela é baseada na excepsia também, na suspensão da aplicação da lei. Ela considera tranquilamente isso, ela considera tranquilamente isso, embora não fosse necessário ao réu suscitar nenhum tipo de pedido, fazer nenhum tipo de pedido ao juiz ou ao pretor, conforme o caso, dependendo da época que se fale, para, vamos dizer assim, realizar a fiscalidade, apontar algum vício ou algo da espécie em relação ao processo. O processo não... Então, o pretor suspendido de ofício, não precisaria necessariamente ter... Em relação ao direito material, precisava ter o pedido. Em relação ao direito material, precisava ter o pedido. Então, é como se ele fizesse o pedido da exception na dimpléia de contratos. Na exceção de contratos não cumpridos. O contrato tem que ser cumprido, mas, nesse caso, o cumprimento ia gerar um impacto se eu tivesse cumprido o contrato, se eu pudesse... Se eu fosse obrigado a cumprir o contrato, esse impacto seria danoso para mim. Então, aí o pretor... Pois não. Então, nesse caso, a gente suspende a máxima de que o contrato tem que ser cumprido. Então, a parte precisava evocar isso, pedir que a exceção se instalasse. Mas, em relação ao processo, essa... esse tipo de pedido não cabia, a indicação de vícios não cabia, porque quem fiscalizava era o próprio juiz. E por que quem fiscalizava era o próprio juiz? Porque o processo interessa ao Estado. O processo interessa ao Estado. Por isso que ele fala dos pressupostos processuais. É o instrumento da jurisdição. Isso. O juiz tem que examinar a presença dos pressupostos processuais, independentemente da alegação das partes. E se as partes alegam, e é isso que a gente aprende na dogmática, é só uma advertência. Olha, seu juiz, pode ser que o senhor não tenha visto, tem um defeito aqui, vou verificar isso aqui. Não depende da sua alegação. Entendi. E, olha só, eu me recordei uma coisa quando você estava falando disso, é o seguinte, que naquele famoso livro Polêmica de Láxio, do Winscheid, do Mütter, eles vão lá brigando entre si, naqueles artigos sobre a natureza jurídica da ação, chega num momento que o Winscheid, que era o último, é considerado o último pandectista, ele chega e fala o seguinte, eu vejo que até ele joga a toalha em relação ao direito romano, porque ele chega e fala o seguinte, olha, nós temos que dar um adeus para os romanos e deixá-los na tumba. Até o Winscheid, que era considerado o último pandectista, nessa tradição romanista do direito, ele quase que joga a toalha, no final ele joga a toalha e fala, olha, nós temos que respeitar os romanos, mas temos que deixar os da tumba, não dá mais para ficar com os romanos. Então, eu tenho essa impressão que essa advertência do Winscheid, a gente muitas vezes não segue, a gente leva o direito romano, a gente estuda, lógico, você estuda também, estuda, muitos professores estudam, mas a gente tem que saber até onde a gente vai com o direito romano, saber como que nós estudamos, porque a gente não pode levar também tão a sério, pelo menos uma concepção democrática de processo, eu penso que realmente é incompatível. Eu queria também, dentro da sua obra, uma expressão que você utiliza aqui que me chama muita atenção e ela é bem assim, didática, inclusive a expressão que chama assim, uma atenção para o leitor, que é a expressão paradoxo de Bilhoff. E dentro disso tudo que foi explicado, se pudesse explicar para a gente falar um pouco sobre o que que vem a ser esse paradoxo de Bilhoff, para que os seus leitores possam ouvir em viva voz a palavra do autor. O que é o paradoxo de Bilhoff? Bom, eu acho que o Bilhoff é um autor muito festejado, porque teria fundado a ciência do processo, propôs que se considerasse o processo como relação política, de interesse para o Estado. ele criou com isso as bases para que as pessoas, os estudiosos, se dedicassem a esse tema, o processo como relação jurídica, criar essas categorias dos pressupostos processuais, quais são os requisitos de validade, por exemplo, sei lá, algo que não se encontra no direito privado é a competência, algo assim. Então, o direito processual começou a se desenvolver, e a partir daí surge a fase científica do processo, essa obra de 1868. Então, o Bilhoff é muito festejado, mas me parece que há aí uma falta de percepção do que Bilhoff escreveu depois. Em 1885, Bilhoff escreve uma obra que não é processual, não tem compromisso com a dogmática processual, não tem compromisso com a ciência do processo que ele mesmo fundara. A obra de 1885, cujo título é Lei e Magistratura, Gesetze und Riechstrammert, no título original, nós não temos, por hora, tradução em português, em Lei e Magistratura, o Bilhoff desenvolve, vamos dizer assim, considerações metodológicas. eu diria, eu diria, professor Deniz, talvez seguindo os passos de Franz Neumann e de Ingeborg Maus, eu diria que o que Bilhoff faz em 1885, a pretexto de examinar aspectos metodológicos, das várias correntes que ganhavam, que mandavam no direito na sua época, que ganhavam os manuais, etc., os ensinos, o direito praticado na Alemanha, o direito acadêmico praticado na Alemanha, vamos dizer assim. essa obra de 1885, ele afirma que estaria combatendo duas vertentes metodológicas, a do legalismo e da escola histórica. Então, veja que não é uma obra mais de direito processual, ele está falando agora de metodologia do direito, mas o que ele faz, na verdade, é propor uma metodologia desmetodologizante, ou seja, é propor que a interpretação do direito fique a cargo dos juízes, da intuição e da sensibilidade do julgador. Como é que você propõe a metodologia que pretende controlar o que se faz, o proceder, com a atribuição de absoluta liberdade aos juízes? Essa obra de 1885 é uma obra muito importante, a gente tem que considerá-la. Nela, Bilo fala muito, é incrível, professor Dens, o Bilo fala muito do que a gente lê no último manual que foi lançado, ontem, por exemplo, o último, o último deles, fala que o juiz tem que ter uma formação porque ele precisa entender o seu tempo, precisa, ai, do povo que não tem juízes, que tem as melhores leis, e combate o legalismo. Veja, aquela perspectiva... Então, começa a se implantar o judicialismo, ou começa a se reforçar o judicialismo com essa perspectiva de Bilo de 1885. Ele combate, por um lado, o legalismo e combate a escola histórica, no que diz dos costumes. Vai dizer assim, olha, o costume é importante na formação do direito, mas não é qualquer costume, é o costume que os juízes vão assimilando, que consideram relevantes. Olha, os costumes que os juízes consideram relevantes e que ele vai assimilando em suas decisões e, com isso, vai domesticando aqueles que estão submetidos à sua jurisdição. E aí também ele faz uma apologia ao direito romano e ao papel dos pretores. A gente sabe que, principalmente, talvez o ordo judiciório privador tenha sido a técnica mais engenhosa de domesticação dos povos, pela adaptabilidade do direito às circunstâncias culturais do lugar em que a decisão do pretor era proferida. então ele vai lá nessas premissas romanas, no papel do pretor e vai dizer, basicamente, que a decisão judicial é irracional, ela não guarda, não tem que guardar, a lei não pode aprisionar o juiz porque o legislador não pode prever todos os conflitos que ele pretende regular em dadas situações. Como ele não pode pretender, o juiz também recebe do Estado um poder para decidir além da lei, completando a lei, consertando a lei. É por isso que o juiz não é um funcionário público, o juiz é um agente político. Então, é nesse sentido que o Bilo conduz a conversa dele. Pois bem, essa obra vai resvalar lá numa obra de 1906 do Herman Cantorowicz, que é a luta pela ciência do direito, que é um panfleto que circulou na Alemanha e que talvez seja a obra mais marcante do movimento do direito livre alemão. E, nessa obra, Cantorowicz faz homenagens a Bilo, inclusive, por notícias de Mário Lozano, quando essa obra foi, quando esse panfleto foi publicado, sob pseudônimo, sob pseudônimo, alguns desconfiaram que talvez quem tivesse escrito podia ser Bilo, talvez Bilo tivesse escrito. Houve, inclusive, essa desconfiança, que era um autor importante na Alemanha na época. Por essa obra, A Luta pela Ciência e do Direito, nessa obra, Cantorowicz diz que Bilo foi um profeta. ele anteviu o esvaziamento da legalidade, do direito estatal produzido por um parlamento e que, portanto, o direito se encontrava na realidade social. O direito se encontrava na realidade social. O que o legislador tinha que fazer era reproduzir essa normatividade espontânea nas suas leis. E o juiz também colaborava para isso, através das suas decisões. O juiz vivia e ele percebia e diz o Cantorowicz expressamente que esse direito é um direito irracionalista, voluntarista e irracionalista. Quer dizer, ele renuncia à possibilidade de qualquer racionalidade decisória, dizendo que é impossível controlar o juiz. Então, o que nós temos que fazer é dar força ao juiz, porque, afinal de contas, ele é que atualiza o direito. A partir daí, a ciência processual diz a que veio. Quando o Bieloff, em 1885, revela o papel do juiz, que já está, que foi colocado pela ciência processual num lugar muito privilegiado, agora ele revela qual é o papel do juiz na operacionalização do direito. Então, todos os autores que, de alguma maneira, adotam a teoria de Bieloff para se opor àquilo que o movimento do direito livre produziu na Alemanha e que foi encampado depois pelo próprio nazismo, todos os autores posteriores a ele que se dizem relacionistas, que se dizem, portanto, processualistas. Eu sou processualista. Se o sujeito é processualista, provavelmente, ele é biloviano. Muitas vezes, ele nem sabe das consequências do que ele está dizendo. Sempre que ele tenta, olha, professor Dênis, sempre que ele tenta usar o processo para controlar o juiz, ele não consegue. Ele não consegue. Então, eles caem num paradoxo. Como é que eu faço? Não, o processo é uma relação jurídica de direito público que coloca o juiz no lugar privado. Mas aí, o processo tem que controlar o juiz. Olha, como é que o juiz pode ser controlado? Por uma ferramenta que foi criada exatamente para que ele atue. Então, aí é disso que surge o paradoxo de Bilov, que, na minha obra, eu aponto que só surge para aqueles que, sendo bilovianos, tentaram controlar a atividade do juiz. eles se deparam com uma impossibilidade de usar o processo para controlar o juiz. Já que, no final das contas, é o juiz que controla o processo. E a sua ferramenta. Olha que coisa. O problema de tudo isso que eu vi, assim, não bastasse tudo isso, é a ideologia que está por trás disso tudo. Porque, se a gente pensar bem, o Karl Popper, ontem eu falei isso, eu lembrei isso nas aulas de graduação, porque ele tem uma conferência que ele fala assim, que nas democracias mais importante do que saber quem serão os nossos governantes é saber como fiscalizá-los. Então, o Karl Popper, ele fala o seguinte, olha, falando aqui com as minhas palavras, achar que o voto, como você falou nisso na sua fala, ele vai exaurir, esgotar todo exercício democrático, isso é uma ilusão. Se a gente não criar mecanismos efetivos, procedimentais, de fiscalização dos atos do agente público, a gente não tem democracia. Então, hoje em dia, virou assim, depois do novo Código de Processo Civil, a gente sempre, mesmo antes do novo Código de Processo Civil, também eu conheço a sua obra, que é o Contraditório à Fundamentação das Decisões, foi publicado muitos anos antes do novo Código de Processo Civil, você já escreve, já falava lá sobre a questão do contraditório, sobre a impossibilidade do juiz, julgar matéria, mesmo que ex-ofício sem oitivo das partes, e tal, você já escreveu isso tudo lá, muito antes de início do processo legislativo que desembocou no novo Código de Processo Civil, muita gente achando que o artigo 9, o artigo 10 do CPC, é uma novidade, que ninguém nunca escreveu sobre isso, muita gente, assim, não vou falar muita gente, mas alguns grandes processuais já escreveram sobre isso, entre eles, o destaque do seu nome. E qual que é o problema disso tudo? Você que começar a falar sobre colaboração, sobre cooperação, sem criar mecanismos efetivos de fiscalização dos atos do agente público, no caso do julgador, é a mesma coisa de falar que o assaltante aponta uma arma, fala assim, passa a carteira, aí você colabora com o assaltante e entrega a carteira, não é? Ah, eu colaborei com o assaltante e entreguei a carteira para ele, é lógico, o espaço foi um espaço de violência, ele te apontou uma arma de fogo, você não tinha o que fazer, então, se a gente não criar mecanismos de fiscalização efetivo dos atos do agente público, eu estou falando só do juiz, eu estou falando de todo agente público, você nunca vai criar efetivamente um espaço processual que seja democrático, vai ser só uma ideologia, uma falação, a gente vai falar, por exemplo, de processo justo, a gente vai falar de processo cooperativo, mas, na realidade, o que a gente vai fazer é que a gente não vai sair desse paradoxo de pílula, é impressão que eu tenho, é impressão pelo que você explica aí. Para quem está chegando agora na live, fazendo uma pausa aqui, nós estamos conversando sobre a obra A Instrumentalidade do Processo em Crise, do professor André Cordeiro Leal, e a minha proposta aqui é fazer perguntas ao professor André Cordeiro Leal sobre a sua obra e deixá-lo falar, eu não quero fazer como aqueles entrevistadores que ficam toda hora interrompendo o entrevistado. Então, a minha proposta é seguir esse modelo, um modelo mais acadêmico, mais, vamos dizer assim, científico, em que o autor tem a oportunidade de expor de forma oral o seu pensamento. Ok? Bom, seguindo essa linha aqui, a gente já, quem está assistindo já percebeu a qualidade, a profundidade dessa discussão, que nós temos aqui nessas falas do professor André Leal, um estímulo para pesquisa que a gente pode estudar durante algumas décadas, eu queria que ele, que o professor André Leal, se possível, também falasse um pouco sobre essa questão da, como que essa teoria de Bielow, que é marcada por essa ideologia de suspensão da lei, de mito da autoridade, como que ela se espalhou pelo mundo, porque eu vi na sua obra e isso eu acho muito interessante porque você foi pegando cada um desses considerados grandes processualistas estão mesmo, eles contribuíram para o direito processual, embora hoje, como você explica na sua obra, não dá para abraçar tudo que eles escreveram, como é que eles também caíram no paradoxo de Bielow? Então eu vi que você enfrentou Keovenda, Giuseppe Keovenda, enfrentou Libman, Karneluti, o próprio, isso que eu achei interessante também, mesmo cultura e fato salário, que são dois autores processualistas que eu confesso eu tenho mais afinidade, talvez seja uma coisa irracional e subjetiva, mas talvez pelo fato do cultura ter iniciado uma discussão sobre garantia dos constitucionais do processo, embora ele tenha falecido de homem, e o fato salário por trabalhar essa concepção de procedimento como estrutura técnica, de águas sequenciais e também realçar e hierarquizar um pouco a ideia de contraditório, eu tenho uma certa simpatia tanto com o cultura quanto o fato salário, embora eu vejo aqui na sua obra que você aponta que eles também caíram no paradoxo de Bielow. Então não precisa passar por todos esses autores, mas se possível eu gostaria que você falasse um pouco assim como é que essa teoria do Bielow se espalhou no mundo e como é que isso influenciou não só a esses processualistas, mas que ainda hoje repercute nas nossas decisões judiciais, nas decisões do Supremo, é comum a gente ver, por exemplo, o ministro do Supremo falar assim, ah, no meu sentir eu julgo dessa forma, ah, no meu senso de justiça, na minha convicção, são expressões que são muito utilizadas ainda hoje pelos tribunais superiores. Saber se isso também, será que seria influência dessa teoria biloviana, da teoria da relação jurídica ou não? Como é que isso se espalhou pelo mundo? Isso tem importância hoje para o estudo do direito processual ou é só um estudo histórico que a gente deixa no passado? Essa pergunta é muito boa, Dentes. Eu acho que, para não parecer assim uma espécie de delírio, de divagação, é importante a gente apontar isso mesmo. Eu acho que o importante é perceber que Bilov, quando propôs a ciência do processo, ele já tinha uma pré-compreensão acerca do papel do juiz, embora não o tivesse explicitado ali em 1868, o que ficou claro apenas depois, em 1885, sobre essa necessidade dos juízes, a incompletão. Veja bem, professor Dentes, em 1885, olha se isso não parece absolutamente atual. Olha como é que ele fala, a legislação é importante, mas o legislador está distante dos fatos, ele não consegue prever todos os desdobramentos da lei, todos os conflitos que em um determinado campo poderiam surgir e que teriam que ser regulados pela lei. Por isso que o juiz tem que entrar. Isso parece de hoje, então parece que é uma novidade, mas esses pressupostos ideológicos estão aí conectados com a teoria do processo. É porque o processo é visto como um instrumento. O processo é um processo para o juiz, ele é pensado para a atuação judicial e o Código de Processo Civil vai incorrer no paradoxo, é óbvio que ele vai incorrer no paradoxo. Quando ele, no artigo 238, adota explicitamente a relação jurídica, é óbvio que não vai se promover constitucionalização do processo civil, coisa nenhuma, vai haver a civil procedimentalização da Constituição, porque a teoria biloviana é a reinante da própria interpretação constitucional. Esses autores todos, em especial, talvez, que eu venda, Couture e Fatsalari, tentaram brigar com a arbitrariedade da atuação judicial, tentaram enfrentar a arbitrariedade da atuação judicial, mas acabam admitindo-a, de certa maneira, porque não tem jeito. A jurisdição é uma atuação da vontade concreta da lei, mas quem é que determina qual é a vontade da lei naquele caso? No final das contas, é o juiz. Também quero dizer que tenho grande admiração pelo Eduardo Couture e pelo Fatsalari. A gente imaginar o que o Eduardo Couture prestou ao Goldschmidt, acolhendo aqui os discursos do Eduardo Couture, muito preocupados com o sofrimento humano, também tem grande apreço pela obra do Couture. Acho que ele morreu muito novo e não teve tempo de avançar nos seus estudos. Mas o Couture é incrível. ele conclui uma das obras dele como conclui a obra, Bilhoff conclui a obra de 1885. Como é que você fala assim? Como é que um autor que defende o controle da atividade judicial, que pensa no processo constitucional, vamos dizer assim, nas matrizes constitucionais do processo, indica esse compromisso do processo e da constitucionalidade democrática? Como é que ele se alinha a um sujeito que deu suporte ao movimento do direito livre? O Couture se coloca contrário ao avanço do movimento do direito livre e chega às mesmas conclusões que Bilhoff. Sabe qual é a impressão que eu tenho, professor? É difícil sair do paradoxo do Bilhoff. Essa é a impressão que eu tenho. Porque parece que os autores fazem um esforço para sair do buraco, aí, quando eles conseguem sair do buraco e respirar, eles caem no outro buraco. Porque isso aconteceu, por exemplo, com o Boltz-Mitt, que você acabou de citar. Eu ficava inquieto, falei, gente, Boltz-Mitt foi perseguido pelos nazistas, fugiu, foi cair, foi acabar aqui na América Latina, no Uruguai. Quer dizer, um sujeito, uma pessoa, um grande processualista como ele era, uma pessoa que eu vou considerar que eu não conheço aspectos muito íntimos da vida dele e tal, mas me parece que era uma pessoa bem intencionada. Ele tentou combater a teoria da relação jurídica. só que aí ele vai e diz que o juiz não precisava fundamentar a decisão e eu ficava inquieto e falava, gente, mas por que que o Boltz-Mitt caiu nesse buraco? Ele tentou sair da relação jurídica e depois caiu nesse buraco e acabou caindo o paradoxo do Bilof no dia. E assim como essa pesquisa que você fez sobre o Bilof que trabalhou outros textos além do texto famoso dele sobre a teoria das exceções, eu descobri um livro do Boltz-Mitt sobre filosofia do direito porque eu não conhecia, para mim ele era só processuais, eu nunca tinha escrito nada sobre filosofia do direito. E lá eu descobri por que que o Boltz-Mitt caiu nesse buraco, porque ele adotou a concepção de justiça aristotélica, a ideia da autoridade como autoridade, como alguém justo, capaz de distribuir justiça. Então ele acabou que tentando combater a teoria da relação jurídica, ele caiu de novo no mesmo buraco do paradoxo do Bilof. Então a impressão que eu tenho é essa, que às vezes é difícil a gente sair desse paradoxo, porque é muito mais fácil entregar o destino da nossa vida para uma autoridade. Você vota em alguém e fala, presidente, resolva a minha vida. Eu vou votar em um síndico do condomínio e falo, síndico, faça tudo por mim. Então assim, eu sou professor, voto, por exemplo, no coordenador de curso, falo, coordenador se vira. É muito fácil a gente adotar essa posição de transferir a nossa vida para uma autoridade e deixar que ela nos conduza. Só que, ao mesmo tempo que é mais fácil é perigoso, porque a gente sabe que normalmente esses espaços de autoridade sem fiscalização são espaços de arbítrio. Isso é perigosíssimo. Então essa é a impressão que eu tenho na sua fala e ao ler o seu texto que esses autores acabam tentando sair, mas não dão conta. Eles acabam entregando para a autoridade o destino do processo, o processo dentro dessa ideia de instrumentalidade. Não sei se você concorda comigo. Não, é isso mesmo, professor Dennis. É basicamente por que isso? por que eles não teorizam o conceito de jurisdição? É essa a temática. Jurisdição é a atividade do juiz. Quando é que a jurisdição deixou de ser a atividade privativa do juiz? Então é o resultado do seu saber, da sua compreensão do mundo. E é claro que se você não tematiza o problema da jurisdição, o processo vai estar sempre a serviço dessa atividade da autoridade. É essa a grande questão, que foi o problema do fato de salário. Ele desenvolve a teoria do processo, do procedimento, e do que as partes podem... Os argumentos que as partes podem produzir. Só que, como ele não tem... Qual é o melhor argumento que o juiz tem que adotar? Não, é o argumento que mais o convence. Aí cai no campo daquilo que... O seu trabalho examina muito bem, da tópica, da retórica, vai para esses campos aí que servem, no final das contas, à autoridade. Não tem compromisso com a racionalidade. É essa que é a grande questão. Então, não parece ter saída porque a tematização da jurisdição não ocorre. Aliás, o professor Celso Neves, por exemplo, na estrutura fundamental do processo civil, na obra clássica, ele vai dizer que o centro da teoria geral do processo é a jurisdição. Quer dizer, e o professor Cândido Rangel de Amar também fala isso. Então, o centro da teoria, que é por uma espécie de homenagem que se adota o nome de teoria geral do processo, porque, na verdade, se estuda o tempo todo a jurisdição e jurisdição como atividade do juiz. Então, se o sujeito resolve, vamos dizer, desenvolver esforços para estudar processo, se ele não tiver alertado, se ele não tiver recebido um alerta acerca disso tudo, ele vai se tornar um processualista e vai encorrer nesses pressupostos. Sim, ele vai abrir os livros e esses pressupostos é que embasam os discursos dos autores e ele vai encampando esses discursos e não percebe que esses pressupostos jurisdicionalistas, voluntaristas e racionalistas acompanham o seu discurso. Então, qualquer coisa que ele vai desenvolver a partir da ciência do processo tradicional vai desembocar no apoio ao arbitrário. Eu me lembro que o professor David Miller, que é um dos maiores estudiosos do povo no mundo, esteve aqui em Belo Horizonte e deu também palestras na PUC. E, discorrendo sobre a racionalidade, ele falou que não há, vamos dizer assim, decisões racionais. Há a tomada racional da decisão. Então, a racionalidade não está na decisão, mas nos meios pelos quais essa decisão foi tomada. E eu vou, eu encampo um pouco isso, faço uma adaptação. Eu acho que é importante a gente dizer isso. Não há decisões democráticas, há a tomada democrática de decisões. portanto, o que gera democraticidade não é o fato de que o sujeito que o tomou, que a tomou, foi eleito democraticamente ou algo da espécie, ou que tenha intenções democráticas e esteja junto ao povo. É necessário tomar decisões democraticamente. E é claro que a teoria do processo de Bilos não foi feita para dar suporte a esse tipo de projeto. E eu queria então terminar, porque nós já ultrapassamos muito o nosso tempo e a conversa está tão boa que o tempo é boa. Eu queria terminar dentro disso que você falou e seguir nesse raciocínio o seguinte. Bom, se a gente também está com essa dificuldade de sair do paradoxo, ao ponto que quando você conversa, faz alguma crítica à teoria da relação jurídica, os processualistas no geral, até nos estranham, pelo menos é isso que eu tenho vivido, eles falam assim, o que você está falando? Eu não estou entendendo. A minha preocupação é a seguinte, o que seria, e na sua obra você propõe isso no final do seu texto, o que seria a legitimidade democrática? Como é que a gente poderia construir uma decisão ou então obter uma decisão de forma democrática? eu sei que esse assunto é complexo, daria mais de uma hora de conversa, mas assim, pelo menos assim, quais seriam pelo menos as bases mínimas que a gente deveria observar para que a gente efetivamente tenha uma decisão judicial democrática? Olha, professor Dennis, eu acho que nós teríamos que construir um sistema, nós não temos, como diz o professor Rosemir, nós temos um ordenamento, não temos um sistema, porque o processo, e não o processo biloviano, nós estamos falando dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, teriam que atuar no controle das decisões desde o plano legislativo, quer dizer, desde o plano legiferante, não é pela vontade do legislador, que nós queremos, nós somos eleitos e tal, e vamos votar isso, há um consenso, nós temos obras que tratam muito bem disso, então, assim, é difícil a gente falar de uma decisão democrática hoje, se ela se baseia numa lei, ela se baseia numa lei que não foi produzida democraticamente, então, a democracidade estaria nessa fiscalidade permitida pelo contraditório, ampla defesa e isonomia, em todos os planos de produção, substituição e interpretação do direito, não é? Então, é difícil a gente falar, inclusive, em fundamentação, se o juízo se baseia numa lei cuja gênese não é, já não foi democrática, não é? Então, assim, isso demanda muito tempo de pesquisa e muitos esforços coletivos para que nós possamos substituir isso que está aí acerca do processo, não adianta, eu acho assim, pouco crível que o juiz atendendo ao contraditório, ampla defesa, isonomia e profira uma decisão, que essa decisão possa ser democrática se você não tem uma teoria de interpretação, de geração e interpretação da prova legalidade, ele vai ficar aí, o subjetivismo dele vai ficar à frente do mesmo jeito na escolha dos argumentos que são vencedores, ele se sentirá convencido, engraçado que nós temos uma certa resistência em outras áreas do saber em admitir algo da espécie, não é porque eu estou convencido que o avião não cairá, de que o avião não cairá, que ele não cairá, eu posso estar muito convencido, posso estar muito certo de que o avião não cairá e ainda assim ele pode cair, então o importante para evitar que o avião caia é que ele seja exaustivamente testado antes de embarcar, e isso ainda não garante que o avião não cairá, mas talvez diminua as chances de uma tragédia. É isso. Ok. Com essa fala que vai gerar muita reflexão para todos nós, a gente encerra a entrevista de hoje, eu teria muito outras tantas perguntas, mais de 10 perguntas para fazer para o professor Adeléu, mas não abusando da boa vontade que ele teve conosco de nos conceder essa entrevista, nós começamos com chave de ouro a nossa série de lives sobre entrevistas e eu penso que nessa primeira entrevista ficou claro a proposta, que é uma proposta mais acadêmica, mais científica, no sentido de fazer uma entrevista mesmo com autores que nós admiramos e que nós sabemos que tem o que falar e tem o que dizer e tem o que nos ensinar. É uma forma de ter contato com esses autores e ouvi-los em Viva a Bossa, não só pelos textos. Agradeço muitíssimo a presença e essa oportunidade que o professor André Cordeléu nos deu e obrigado a todos, obrigado, professor André e até a próxima oportunidade, se tudo der certo. Um abraço. E aí é uma Obrigado.